Oi gente, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre coloração e uma das coisas que agora eu vou trazer uma super novidade é que a coloração em vez de vocês esperarem 45 minutos no tempo de pausa eu tenho uma coloração que ela age em apenas 10 minutos então o procedimento de retoque de raiz para fazer aquela cobertura de brancos ou até mesmo quando tu quer mudar a cor de cabelo agora tu não precisa ficar mais tanto tempo no salão é um procedimento rápido e cobre 100% os brancos e até mesmo os brancos mais resistentes então qualquer dúvida me chama no Daniele Willis que eu esclareço as dúvidas de vocês ou até mesmo no meu WhatsApp